A genealogia é algo importantíssimo e já há algum tempo eu venho buscando montar a história da minha família, a minha árvore genealógica, juntar o maior número de informações que boa parte das pessoas da família e boa parte das pessoas ao meu redor não se importam. Mas para mim é importante, se você chegou nesse vídeo, muito provavelmente para você também é importante ou você está começando a adquirir o interesse, seja pela história da família, seja por questões de cidadania. E é algo que é bem interessante quando você passa a trabalhar com isso, a pesquisar, a se envolver, você tende a se aproximar de pessoas que já se foram. Eu acho muito legal que você honra, de alguma forma, pelo menos no meu caso, eu tento honrar a memória dos meus ascendentes, de pessoas que já se foram, que muitas vezes têm histórias interessantes, histórias que servem como exemplo de vida, mas que acabam por uma série de motivos não sendo difundidas, não sendo valorizadas, né? E caem no esquecimento. E eu acho muito interessante você evitar esse esquecimento, né? Assim como as famílias reais sabem geração de 500, 1000 anos para trás, sabem toda a sua árvore genealógica, ou praticamente toda, né? Eu acho que nós também podemos tentar chegar o mais próximo disso. É claro que vamos encontrar dificuldade, mas eu acho muito interessante. Mas o que eu queria falar no vídeo de hoje é algo que talvez nem tenha tanto a ver com a genealogia, enfim, mas eu senti que eu deveria falar e eu deveria postar um vídeo sobre isso, que é a gente não se focar demais no passado e esquecer o presente, da gente ficar apenas colhendo informações, registrando a história, valorizando nossos ascendentes, e boa parte deles, quando você avança na sua pesquisa, quase todos eles já faleceram. Eles têm histórias interessantes e, como eu disse, tem que ser valorizado, mas a gente não pode também negligenciar o que a gente está vivendo no momento. A gente não pode supervalorizar os mortos e negligenciar os vivos. E aí cometer o erro de passar a homenagear os que estão vivos hoje, amanhã, quando eles já se foram, quando eles estiverem mortos. Muitas vezes nós não aprendemos com os erros em uma situação e cometemos em outra. E continuamos negligenciando, continuamos não dando atenção de vida a pessoas que estão próximas. Então eu acho que eu queria deixar essa mensagem, o engajamento nesse momento dos meus vídeos também não é tão alto, mas de repente se isso chegou em você, eu acho que serve para refletir, de você também tomar cuidado aí. Às vezes não por maldade, mas esquecemos de algumas pessoas, esquecemos às vezes de ligar para uma pessoa, de dar uma atenção, de chamar para um evento. E aí as mais diversas desculpas, isso foi muito corrido, não deu tempo de chamar ele, não deu tempo de chamar ela, esqueci de conversar com ela. E essa negligência, talvez ela tenha um preço. Então eu queria deixar essa mensagem. Se você se interessa pelo tema de genealogia, tem vídeos aqui na descrição. Dê uma olhada, valeu!